Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e agora vamos finalizar o resumo da obra Como Mentir com Estatísticas, do Daryl Ruff. O capítulo 10 é denominado como Encarando Estatísticas de Homem para Homem. Eu acho esse título um pouco machista, até porque você não precisa ser um homem para analisar estatísticas, até porque esse livro foi escrito numa década, numa época que as mulheres não tinham muito espaço no mercado de trabalho, mas ainda bem as coisas mudaram. Além desse título um pouco segmentado, o autor ele traz dicas de como perceber falsas estatísticas de números distorcidos. Ele apresenta cinco dicas no último capítulo do livro e vamos analisar cada uma delas. A dica número um é, quem diz isso? Sim, faça essa pergunta quando você está lendo alguma coisa ou até alguém falar para você, ah não, mas segundo isso e tal. Tá, mas quem que te falou isso? Como que essa informação chegou até você? Então sempre tenha isso em mente. Por exemplo, eu faço jornalismo e na faculdade de jornalismo a gente aprende nunca confiar em uma única fonte. A gente sempre tem que fazer uma apuração muito redobrada, a gente tem que ir a fundo para realmente saber sobre um dado, uma estatística. Então a gente não pode ver o primeiro número que viu pela frente e divulgar. Não, a gente analisa e é a dica que o Daryl Huff dá para você. Quem diz isso? Pesquise, procure outras fontes. Mas é isso para você não cair numa mentira e até não transmitir notícias falsas para as outras pessoas. A dica número dois, como que ele sabe? Bom, já vamos falar de um exemplo. Nos períodos de campanhas políticas é muito comum a gente ver o candidato A tem 52% de aprovação enquanto o candidato B tem 48%. Tá, mas da onde saíram esses números? Geralmente essas pesquisas de campo elas têm uma particularidade. Por exemplo, eles pesquisam, perguntam para um jovem de 22 anos, branco da classe A sobre um candidato de direita. Provavelmente ele vai ser mais apto ao de direita do que um de esquerda. Então eles estabelecem uma média. A maioria dos jovens de 22 anos, classe A ou classe B, tendem mais ao candidato da direita. Só que às vezes não é bem assim. E como que essas pesquisas sabem disso? E aí está outra questão para você fazer quando vê essas divulgações de campanhas políticas, porque na maioria das vezes tendem a ser muito tendenciosas e parciais. A dica número três é o que está faltando? E o que está faltando vem muito da dica número dois, né? Quem que foi questionado? Quem que não foi questionado? Se só esse jovem de 22 anos foi perguntado sobre uma apuração, como que a opinião dele é uma verdade absoluta? E a gente pode até analisar isso para os gráficos. O que está faltando? Já que os gráficos simplificam diversos fatos em uma coisa só, até para o leitor absorver isso de uma forma mais leve. Ou não só o leitor, até quando você quer apresentar rendimento de lucro, de despesas de uma empresa. É muito mais simples, mas às vezes, na maioria dos casos, faltam alguma coisa. A dica número quatro é, alguém mudou de assunto? Sempre que um número for apresentado, tenta saber o que ele é. Se ele é uma mediana, se é uma moda, se é uma porcentagem. Porque, como a gente viu anteriormente, essas distinções podem alterar na compreensão da mensagem que quer ser transmitida, né? Então, sempre tenha isso em mente. O que é esse número? Esse número é sobre o que a gente está falando, o que a gente está argumentando? Se sim, ok. Mas, se não for, a gente tem que repensar um pouquinho sobre o que a gente está consumindo e até o que estamos divulgando. E, por fim, a última dica é, isso faz sentido? Como a utilização de dados é uma maneira da gente simplificar a nossa expressão, às vezes a gente fala só por falar, né? Ah, mas são tantos casos e tal. Mas faz sentido o que eu estou falando? O que a outra pessoa está falando? Então, sabe, sempre tem esse olhar um pouco duvidoso para perceber e até mesmo não cair numa ladainha, né? Porque, às vezes, as pessoas dizem isso até para um convencimento. Então, sempre tenha isso em mente. Está fazendo sentido o que a pessoa está falando? Por que ela falou esse número agora? Precisa? Porque, às vezes, a expressão é uma simples palavra de estudo e o número, às vezes, é para ser um pouco mais prolixo e aquele famoso é falar muito e não dizer nada. Enfim, pessoal, qual que é a ideia do livro, né? O livro, ele não te ensina e ele não te induz a ser um negacionista de dados. Os dados são fundamentais para a compreensão de diversos casos, mas ele te dá algumas dicas para você analisá-los com cautela, porque, às vezes, pode transmitir uma verdade parcial, ok? Eu espero que você tenha gostado do nosso curso. O resumo vai estar disponível para você. Lá vai ter um questionário. Não deixe de ler o resumo também. Se possível, leia a obra. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.